Oi, gente! Ai, gente, esse cenário tá tão fofo. Eu precisava dizer isso, só porque eu tô um pouco empolgada, mas enfim. O vídeo de hoje é um vídeo de finalização. Eu amo muito testar coisas diferentes no meu cabelo. Eu sei que vocês também gostam e é tão legal essa versatilidade, né, que o nosso cabelo crespo, cacheado, ondulado tem. E hoje eu vim fazer uma finalização usando apenas ativador de cachos. Por muito tempo eu não sabia qual era a diferença do ativador de cachos com o creme de pentear e eu ficava muito confusa e talvez você aí esteja passando por isso. Bom, vou explicar de uma forma muito simples. O creme de pentear, ele tem mais componentes que ajudam no desembaraço do seu cabelo. Por isso, o creme de pentear. Já o ativador de cachos, como o nome também diz, ele é mais pra ativar o cacho. Então ele tem mais componentes que ajudam na definição mesmo. Podemos dizer que o creme de pentear, ele é um pouco mais leve do que o ativador de cachos. Porque a primeira vez que eu usei um ativador de cachos, eu achei que era a mesma coisa de creme de pentear. Taquei aquele tanto ali, espalhei, fui passando no cabelo, igual geralmente eu faço com creme de pentear. E eu, nossa, realmente o cabelo define muito. Só que aí, o meu cabelo ficou tão pesado, gente, eu pegava nele, era puro óleo. E aí eu entendi e percebi que os ativadores de cachos, eles têm mais óleo na composição. É como se a composição do ativador de cachos fosse mais concentrada do que a do creme de pentear. Por isso que eu gosto muito de usar ativador de cachos no day after. Porque sabe quando o seu cabelo já tá com uns cachinhos assim meio doido, aí eu venho com o ativador de cachos e ele vai dando aquele up nos cachos. E se você quiser saber e entrar mais a fundo nessa coisa de creme de pentear versus ativador de cachos, vou te indicar um vídeo da minha amiga Mona Elisa Nunes, status enrolada, gente, a Mona. A Mona está formando em medicina, então quando ela vai explicar o negócio, ela explica da melhor forma possível. Então se você gosta de vídeo de finalização e quer que eu sempre traga mais aqui no canal, clique em gostei, se inscreve no canal. Gente, eu tenho tanta ideia de finalização, tô pensando em fazer finalização com texturização de twist, com condicionador, a fitagem sequinha da Stephanie Borges, enfim, tem várias e várias finalizações que eu vejo por aí que eu fico doida pra testar. Vamos lá pra finalização que eu já falei muito aqui no início do vídeo, então vamos lá. Meu cabelo... Tô de gloss pra gravar finalização de gloss, é uma maravilha, fica assim ó... Nossa, grudou o cabelo mesmo aqui. Tem vários ativadores de cachos que eu amo, tem uns da Tô de Cacho que eu sou fã, assim, mas eles são mais levinhos e hoje eu quis usar um bem assim, um ativador de cachos mais consistente mesmo, né? Esse daqui é da SOS Cachos Radiance e ele tem óleo de abicínia, queratina líquida e biotina. Então ele ajuda na nutrição, na reconstrução e na hidratação. Vamos lá, vou dividir aqui o meu cabelo. Eu vou vir com um borrifador com água, não vou deixar o meu cabelo encharcado, mas vou deixar ele molhado. Vou vir com essa quantidade aqui pra essa mecha, talvez eu pegue mais depois, mas eu tenho que policiar a mão, porque às vezes parece que tá leve, mas como tem mais óleo, a hora que seca fica perfeito, não precisa aplicar muito. Vou pegar só um tico-tico mais. Então a dica da finalização com ativador é essa, use menos produto e concentre nas pontinhas também, né? Que as pontas do meu cabelo são as que às vezes tem mais dificuldade de definir, que ficam mais secas, então elas pedem um pouquinho mais de ativador. Vocês podem ver que até ficou com um pouquinho de frizz, porque eu passei bem pouquinho, mas é que eu quero que o meu cabelo sugue todo o óleo, todos os nutrientes aí do produto. Então pra não pesar e dar volume, eu aplico pouco. Uma coisa que eu amo nos ativadores de cachos é que pouquinho produto que você passa, o cabelo já fica deslizando assim na sua mão. Isso é porque tem mais óleo, e eu amo isso. Por isso que eu gosto de usar no meu day after, porque como eu gosto de fazer dedo liso, o ativador de cachos ajuda a deslizar melhor na hora de fazer o dedo liso, entende? Gente, tô aplicando o produto de forma bem despojada, hoje eu não vou fazer fitagem estruturada, nada assim, já que o produto é consistente e eu não quero nada de muita definição e pouco volume, entendeu? Então a dica é essa, gente, você sempre tem que equilibrar. Se o produto é leve, mas você quer um pouco mais de definição, aplica mais. Se o produto é pesado e você quer mais volume, aplica menos. E é isso aí. E tem algumas mechas específicas do meu cabelo que eu gosto de aplicar mais produto. E o meio aqui, ó, é uma delas, porque é a parte mais ressecada, então eu sempre capricho a mão mais aqui atrás. Outra dica é que se você é como eu, que gosta de definição, mas gosta de volume, e aí você vai aplicar pouco produto, o produto vai render demais, porque olha o tamanho da embalagem. É até grandinha, aí rende bastante. Agora eu pego mais um pouquinho de produto e vou aplicando aqui em todo o cabelo, mais na parte de cima, assim, dele, sabe? E vou chacoalhar minha cabeça de um lado pro outro pra deixar os cachos ainda mais soltinhos. Vou fazer dedo liso. Eu amo fazer, se você não gosta, é só esperar secar, que os cachos vão ficar bem soltinhos. Mas, o dedo liso é legal, porque deixa o cabelo com os cachos definidos, mas ele vai tá leve, vai tá soltinho com volume. E o ativador é perfeito pra isso, eu amo. Aí eu pego um pouquinho, assim, na mão e vou fazendo. Prontinho o dedo liso feito. Agora eu vou deixar secar e volto pra mostrar o resultado final pra vocês. Voltei! Meu cabelo secou, né? Na verdade, ele secou um pouco natural, depois eu vim com o secador, porque vocês sabem que eu amo secador, né? Eu preciso dizer, eu tô apaixonada pelo resultado dessa finalização. O cabelo ficou definido, tá um brilho surreal. E ele tá leve, tipo, não tá pegajoso, hora nenhuma. E vocês viram que a gente usou pouquíssimo produto. Amei, amei muito. E eu sinto que essa finalização vai durar muitos day afters, apesar de todo o volume. E foi esse o resultado da finalização com o ativador de cachos. Espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários qual a próxima finalização que vocês querem que eu faça aqui no canal. Fechou? Então tá bom. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!